É como uma grande família. Eles se reúnem em torno da roda, batem palmas, tocam os instrumentos como berimbau, cantam. É a capoeira contagiando gerações. Olha o Pablo aí. Quatro anos e um gigado de dar inveja. Aqui ele é o deputado. É que na capoeira eles ganham um apelido. O Pablo é comunicativo e gosta de convencer. Só não mais do que jogar capoeira. A gente liga e faz o movimento. Há mais de 20 anos na capital maranhense, o grupo Raça realiza atividades com o objetivo de desenvolver a capoeira como esporte, arte e manifestação cultural. É importante esse momento com outros grupos presentes. A capoeira é isso, é uma irmandade. A capoeira é uma só independente de grupos. Cada um com o seu grupo e todos na capoeira. É muito importante. No batizado, o aluno recebe a primeira graduação, marcando o início e desenvolvimento no universo das rodas de capoeira. A parte mais importante é que mantém a família unida. A gente se exercita junto. A gente se diverte. É muito bom. O mestre em medicina, fundador do grupo Raça, tem mais de 50 anos dedicados à prática da capoeira, levando sempre à ideia de harmonia e cumplicidade entre os participantes. A capoeira é a troca. Troca de vivência, troca de postura. A capoeira é muito diversa. Ela é um pouquinho assim, é um pouquinho assada. Esses encontros misturam e ela fica cada vez melhor. O mestre em medicina, fundador do grupo Raça, tem mais de 50 anos dedicados à prática da capoeira. Obrigada.